Olá, vamos retomar então nossa conversa a propósito da questão da frustração. Vamos ver se a gente consegue terminar nesse vídeo a introdução do que é fundamental para nós avançarmos na questão do complexo de édipo e do complexo de castração. Então, costuma-se dizer que as mulheres a elas falta algo, mas quando a gente diz isso não significa que o fato de lhes faltar algo que elas não possam obter de outras maneiras. E a presença de um filho é, na verdade, uma forma imaginária, compensatória disso que lhes falta. Isso que lhes falta, na verdade, falta a todo mundo, diz respeito ao que se nomeia em psicanálise como esse objeto especial que não é apreensível no mundo dos objetos, das trocas concretas da vida, esse objeto se chama o falo. O falo como significante, na verdade. No nível imaginário, onde, por exemplo, uma mulher, uma mãe muito fálica se apresenta, é preciso que a interrogação recaia sobre o modo como ela se relaciona com este significante muito especial que é o falo. E isso vai ter uma importância fundamental, por isso eu estou começando a falar da frustração, a partir dessas primeiras palavras sobre o significante falo, porque a dialética da castração, ela não se estabelece sem passar por esses dois outros momentos que são o da frustração e o da privação. Então, para todo sujeito, para sua estruturação simbólica, é preciso que a gente possa dizer alguma coisa sobre esses outros dois momentos, que são os momentos da frustração e da privação antecedendo a castração, que é simbólica, propriamente dita. Essa frustração, ela está referida, na verdade, ao primeiro ano de vida, de existência de uma criança, né? E, portanto, diz respeito àquilo que a gente chama de período pré-edípico, né? Situações pré-edipianas que vão, na verdade, se estabelecer como cruciais e que, embora a gente diga que elas sejam pré-edipianas, na verdade, de certo modo, elas fazem parte do Édipo porque preparam um terreno para que essa experiência edípica se efetive. Então, o modo de relação de objeto, nesse período da vida, é, na verdade, a introdução da questão fundamental que a gente nomeia como sendo a questão real. Então, a criança muito pequena, ela vive situações reais, né? Condições reais que antecedem a própria constituição do sujeito do inconsciente enquanto tal, né? São, na verdade, impressões vividas pela criança, essa criança muito pequena que ainda não fala quando a sua relação com a mãe ou aquele que, que às vezes não é a mãe, mas aquele que está no lugar dessa função materna, né? Que vai, na verdade, possibilitar a constituição de um objeto real que se constitui nessa imago do seio ou do substituto do seio a partir, né, do que irá se inscrever, a partir do que, então, irá se inscrever as primeiras, ou vão se dar, as primeiras fixações, né, do sujeito. Essas fixações vão determinar aquilo que a gente chama de fase oral, fase anal, é muito ruim a gente subdividir em fases, mas é assim que a gente vai encontrar na linguagem psicanalítica. E, a partir da fase anal e oral, cujos objetos são apreensíveis, efetivamente, se colocam outras subdivisões, né, que são o objeto que se estabelece a partir da fase fálica, etc. Nessas, nessas fases, né, oral, anal, fálica, sádica e tudo mais, o que a gente percebe é uma ambivalência, né, do sujeito. Por que ambivalência? Porque ele está dividido, ele é aquilo que ele experimenta e ele é também o outro, né. Essa relação dual vai constituir o que Lacan, no seminário Relações de Objeto, vai chamar de anatomia imaginária, a propósito, justamente, da estruturação psíquica do sujeito. A criança, enquanto esse sujeito que a habita, ela está numa posição de desejo em relação ao objeto que é real, ou seja, a mãe ou o substituto da mãe, né, a mãe seio ou o substituto disso. O que vem a ser essa relação primitiva com o objeto real? Primeiro, é preciso que se diga que existe o objeto real e existe o agente da castração. O objeto real é isso que a gente está chamando de mãe seio ou substituto disso. E o agente da castração é a mãe, é ela que introduz o novo elemento que vai fazer parte dessa estrutura imaginária, né. Na verdade, é essa presença, a ausência, a qual é articulada a questão do apelo que parte da criança. Então, a presença, a ausência de uma satisfação ou a presença ou a ausência da presença desse outro vai possibilitar a constituição de um arcabouço onde o apelo se presentifica. Então, é o agente da castração que, introduzindo esse novo elemento, presença, ausência, vai possibilitar a vocalização que permite, a vocalização por parte da criança, que permite o apelo quando o objeto vem a faltar. E também permite a recusa ao apelo quando esse objeto já está ali presente para o sujeito. Isso mostra o começo da ordem simbólica. Então, esse arcabouço que eu estou chamando do objeto real, né, e da presença do agente da castração. Isso constitui o começo, né, as bases para a ordem simbólica. A ordem simbólica permite que a criança lide com as marcas ou traços do objeto real, suas escasões, conciliando a relação real com a relação simbólica. Para a criança, a presença, a ausência, né, e o agente que participa já da simbolicidade, criarão, nesse jogo da alternância, o primeiro pilar de uma ordem simbólica. Mas como passar da relação primordial a algo mais complexo, a dialética da castração? É preciso, primeiro, passar ao objeto simbólico. Para isso, é preciso que aquele que está no lugar da mãe não responda mais, que ele vire, portanto, uma potência. Ou seja, que os objetos que a criança passa a querer, a reter, não sejam mais objetos só de satisfação, mas que eles encarnem a potência da mãe ao seu substituto. Nesse momento, a mãe se torna real e o objeto se torna simbólico. O objeto tem aí o valor do testemunho do dom, adivindo, portanto, a potência materna. O objeto passa a ter, então, dois valores. Ele guarda a possibilidade da satisfação de uma necessidade, mas ele também simboliza uma potência positiva. Até a próxima. Tchau!